Bom, vamos lá então. Eu vou mostrar aqui o que a gente faz com os arquivos de captura que a gente recebe. Então aqui, por exemplo, a gente fez uma captura e a gente exporta esse monte de arquivo fbx. Então eu vou abrir um deles aqui para a gente ver o que tem neles. Então esse arquivo tem aqui os bones do personagem que foi capturado. No caso aqui foi o Raniel. Tem também os marcadores dele, as câmeras do sistema de captura e mais tudo o que ele enxergou como pontos aparece aqui também. Então se eu tiver, por exemplo, um personagem qualquer, vou jogar um personagem aqui, e eu quiser aplicar a animação dessa captura aqui, nessa captura, nesse personagem, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a princípio o Motion Builder não reconhece esse monte de bones aqui como um personagem. Para fazer isso eu tenho que fazer a caracterização. E a caracterização tem que ser feita na pose que a gente chama de T-Pose. Então eu tenho que ter o personagem nessa pose para poder fazer a caracterização. Então a gente tem duas opções. Uma a gente pode capturar, no começo de cada captura, a gente pedir para o ator fazer a pose do T. Ou a gente faz em uma delas e junta tudo em um arquivo só. Eu prefiro fazer essa opção, porque aí todos os arquivos vão partir da mesma caracterização. E não precisa fazer repetir esse processo em todas as capturas. Então geralmente a gente tem um arquivo que chama Range of Motion, a gente abrevia para ROM. E esse arquivo é o arquivo com os movimentos que o ator faz para o sistema de captura reconhecer ele. E entender quais são os movimentos de cada articulação que ele pode fazer. Mas uma dica que eu sempre dou, é na hora de abrir o arquivo, vou abrir ele de novo. Você está vendo que ele está com todos os marcadores aqui, tudo que é ruído também está aqui. Eu vou pegar aqui e na hora de abrir, eu desmarco aqui todas as opções. E marco só para pegar os bones e a animação dos bones. Isso inclusive é uma coisa que a gente pode fazer em todos os arquivos de captura para também reduzir o tamanho deles. Se a gente não precisa dos marcadores, a gente pode abrir o arquivo direto assim. Então agora a gente vê que aqui a gente só tem, se a gente for olhar aqui no nosso navegador, só tem os bones. E não veio mais nada. E está toda a animação aqui. Então a gente pode fazer a caracterização. Só que a caracterização, ela tem que estar com o personagem virado para frente aqui nessa vista. Que seria aqui o X, o Y e o Z apontando para cá. E se a gente for ver, o nosso personagem está de costas. Porque na hora que a gente foi calibrar o sistema, a gente colocou a orientação dele para o outro lado. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou escolher aqui uma pose, ou o começo ou o final, vamos ver qual que está melhor. Eu acho que a do final aqui está um pouquinho mais retinha. Eu poderia arrumar e endireitar os ossos aqui também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa pose aqui em um outro take. Então quando eu crio um take novo, ele pergunta se eu quero copiar. Eu vou dizer que não. E agora eu não tenho nenhuma animação nesse take. E o meu personagem, eu posso pegar e rotacionar ele aqui. Vou fazer isso com um pouquinho mais de precisão. Usando esse comando aqui do snap rotation. Aí ele vai indo aqui de 5 em 5 graus. E eu consigo rotacionar ele aqui 180 graus certinho. Então se eu fizesse isso com animação, ele não ia dar muito certo. Porque eu teria que ou fazer com outro layer de animação, ou podia fazer pelo move keys. Mas, enfim, assim a gente tem uma outra, a gente tem essa pose aqui parada. Que aí, inclusive, eu recomendo a gente salvar. Então eu vou apagar esse take aqui do range of motion. E esse segundo aqui, esse segundo take eu vou chamar de pose. Que é o que a gente costuma chamar essa pose. E agora eu posso caracterizar. Então para caracterizar, eu venho aqui no templates, character. E só jogo em qualquer bone. Nas versões mais antigas, a gente era obrigado a jogar na pelvis. Nas versões mais recentes, a gente pode jogar em qualquer bone aqui. Que ali funciona a caracterização. Então ele já está avisando aqui que ele tem que estar virado de frente. No stance pose, que é essa tip pose aqui. E é um biped. Então agora ele está caracterizado. Ele aparece aqui na lista como um character. Só que é sempre bom. A gente renomear isso aqui para não ter character01, character02. Então no caso esse aqui. Eu vou dar um rename aqui. Na lista de characters. Vai ser a Gabriela. E eu costumo colocar como mocap os que vieram da captura. Então agora esse aqui eu vou dar um save as. Como Gabriela te pose. E aí o que eu posso fazer? Eu posso agora trazer as capturas dela. Para uma cena com todas as animações. Então como é que eu faço? Eu vou aqui no file. E dou um motion file import. E eu vou pegar aqui as cenas que eu sei que era só com ela. Que eu tinha gravado aqui. Que é uma sequência de animações para um jogo. E quando eu faço isso eu tenho que dar um merge. E desmarca essa opção do Create Unmatched Models. Porque aí ele vai trazer só as animações que tiver para esses bones. Não vai trazer mais nada. Então ele demora um pouquinho quando é muito grande. Agora não demora muito. E aí o que eu tenho? Eu tenho um arquivo aqui com todas as animações. Todos os takes. Em um arquivo só. Então em vez de eu precisar. Separar. E ficar abrindo e fechando arquivos. Eu tenho tudo em um arquivo só. Então depois o que eu faço? Eu posso pegar aqui. E começar a cortar os takes. Para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Então por exemplo aqui. Eu posso apagar todo esse começo aqui. Ou deixa assim. E depois a gente faz a separação. Mas o legal é que agora eu posso trazer um personagem. Então eu vou salvar esse aqui. Que vai ser um arquivo que vai ser com todas as animações. Que eu fiz. Para Nayara aqui. Completo. E o legal é que ela está caracterizada. E se eu jogar um personagem qualquer aqui. Que também está caracterizado. Eu posso dizer para ele seguir. As animações dela. Olha que legal essa pose. E aí eu vou botar aqui no display. Models only. Só para ver como é que está. E a gente vê o quanto. É expressivo a movimentação. De cada um deles. Então isso aqui seria para um protótipo de um jogo. E depois a gente extrai as animações. Ok? Então eu vou botar aqui no final. Pode ser. E aí Já eu vou botar aqui no final.